Emociona a gente, né? Porque você vem do nada e daqui a pouco tá recebendo uma homenagem essa. No alto dos seus 86 anos, senhoras e senhores, Raul Gil no Domingo! O programa Raul Gil atravessou as décadas em diferentes emissoras e segue no ar 50 anos depois. A vocação do programa Raul Gil sempre foi de abrir a primeira porta. Fugou liberado. Não é liberado, não é liberado. Fugou liberado, quando dava seus primeiros passos na televisão, foi jurado de Raul Gil. Desde então, todo o sucesso que Raul conquistou, ele multiplicou. Porque pra esse eterno calor, o palco é pra ser compartilhado. Rapaz, vocês foram muito doentes. Eu acho que pra quem faz televisão, pra quem ama, curte, gosta, trabalha, respira o programa de auditório, É muito bacana a gente reverenciar e agradecer quem asfaltou essa estrada tão importante e você foi dos pioneiros isso aqui. Muito obrigado a você, todos aqueles que vieram aqui colaborar, dar o seu testemunho da minha pessoa, do meu programa, que eu tenho muito orgulho, mas bastante orgulho mesmo. Não é que eu lancei, eu abro as portas e eles vêm e mostram o seu talento.